O trabalho dita o fluxo das ruas do centro de Fortaleza, canteiros de obras e indústrias em mais um dia de expediente. Esse movimento intenso mostra o pouco da rotina de pessoas comuns exercendo suas funções. Mas a força da mão de obra que move o país e a sua economia está sujeita a um vilão que merece atenção, o acidente de trabalho. Os acidentes são responsáveis anualmente pelo afastamento de cerca de 10 mil trabalhadores cearenses de seus postos. Esses números têm mantido o Ceará entre os cinco estados com maior incidência de acidentes dessa natureza. Estatísticas do Ministério do Trabalho e Emprego registram dados ainda mais impressionantes quando levado em consideração todo o território nacional. São em média 700 mil acidentes de trabalho por ano. O acidente é prejudicial para o trabalhador que fica doente ou fica sequelado ou chega a morrer. É ruim para o patrão que perde a mão de obra e às vezes perde uma vida. E é ruim para o Estado porque em todas as situações a Previdência vai custear ou auxílio doença ou uma pensão para os familiares no caso de morte. O acidente de trabalho, segundo a OIT, causa um prejuízo de 4% a 5% de toda a economia de um país. E no Brasil ocorre a mesma coisa. Buscando reunir esforços para reduzir essas estatísticas, o Tribunal Regional do Trabalho do Ceará integra desde 2012 o Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho, seguindo um plano nacional do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Para isso, o grupo faz visitas a canteiros de obras, realiza palestras, estudos, pesquisas e campanhas publicitárias periódicas em veículos de comunicação. O Programa Trabalho Seguro só vem a somar com a nossa atuação de segurança do trabalho aqui na obra. A gente trabalha principalmente com a concentração e a orientação. determina que todos nós, apesar de não só pela hierarquia, mas todos nós somos comprometidos com a segurança. A gente não tem a intenção de fazer uma mega obra para obter o resultado que a gente deseja e prejudicar a vida de alguém. Toda segunda-feira nós fazemos o DSS, o Diálogo Semanal de Segurança. Fazemos as palestras relacionadas ao PCMAT. Fazemos as palestras também relacionadas ao PCMSO. E diariamente estamos fazendo essa inspeção e orientando os nossos funcionários no canteiro de obras. A gente já conhece o Programa Trabalho Seguro desde o ano passado, quando teve um lançamento em uma obra nossa, num canteiro de obra nosso. Então, desde esse ano, a gente já tinha o conhecimento do trabalho seguro feito pela TRT. O Programa Trabalho Seguro no Estado do Ceará desenvolve várias frentes de atividades. Nós conseguimos juntar no G-Trim, que é um grupo interinstitucional, tanto os empregadores como os empregados. E a gente tem feito uma conscientização dessas pessoas para que a gente possa desenvolver tarefas no sentido de alertar o empregado que, em caso de dúvida, ele não avança o sinal. É melhor prevenir do que remediar. Também nós conseguimos uma grande vitória aqui no Estado do Ceará, que foi colocar o assunto acidente de trabalho nas escolas de segundo grau. Principalmente nas 97 escolas técnicas do Estado do Ceará. Sempre, quando a gente chega no campo, a gente sempre está observando as pessoas que estão com cinto. Se for na periferia de lá, a gente sempre pede para botar o cinto. Se estiver cortando com uma quinta, sempre pede para colocar o pulgo ou o abafador. A gente sempre está orientando as pessoas para que o acidente não venha a ocorrer. Ter um órgão do porte do TRT preocupado com a segurança do trabalho é de suma importância para nós. A gente trabalha com cerca de 430 pessoas por turno. Se tem uma atividade que seja considerada como insegura, a gente prefere não fabricar do que põe em risco os nossos colaboradores. O programa Trabalho Seguro é uma parceria muito boa, certo? Em crescimento tanto grande para a empresa como para as leis do Brasil também. Todo o trabalho que é feito junto com o CRT é sempre muito positivo, né? Porque não é apenas a questão de fiscalização, mas também a questão de ajuda na redução dos nossos problemas, né? O programa Trabalho Seguro do Estado do Ceará está de portas abertas para todos os representantes dos trabalhadores e dos empregadores no sentido de auxiliar na conscientização para prevenir o acidente. Prevenir o acidente é se antecipar, evitar que ocorra, é garantir que o trabalhador tenha saúde e vida. Para saber mais sobre o programa Trabalho Seguro no Ceará, como ações desenvolvidas, eventos e notícias, basta acessar o site www.trt7.jus.br barra Trabalho Seguro. Justiça do Trabalho, promovendo a cultura da responsabilidade socioambiental.